Seja bem-vindo a mais um Ensino Fiel, o programa semanal de ensino bíblico e teológico gratuito do Ministério Fiel. Temos vivido, principalmente depois da pandemia de Covid-19, uma epidemia global de ansiedade. Este mal que assola a vida de milhões de pessoas, principalmente por ser algo sentido tanto no coração como no corpo, tem como ser solucionado pelo poder da toda a suficiente Palavra de Deus. O episódio de hoje é uma palestra de um experiente pastor e conselheiro bíblico, de Paque Reju, onde ele responde a pergunta, como um cristão nascido de novo fica junto a Deus em meio às suas ansiedades? Então, aquiete seu coração, abra sua mente e sua Bíblia e aprenda como devemos olhar e agir biblicamente para este mal que tanto nos assola, o mal da ansiedade. Avalie ou curta este episódio na plataforma onde estiver nos acompanhando. Isso nos ajuda a aprimorar os conteúdos e a alcançar mais pessoas. Também não se esqueça de compartilhar com o maior número possível de pessoas. Ensino Fiel, episódio 82, Buscando a Deus em Nossas Ansiedades, com Dpaque Reju, palestra da Conferência Fiel Pastores e Líderes 2020. Acesse essa conferência na íntegra em nossa plataforma Fiel Digital, onde você também encontra centenas de e-books da editora Fiel, mais de 100 cursos e todas as mensagens de nossos 40 anos de conferência. Acesse fieldigital.com.br e faça já a sua assinatura. Sandra luta com sua ansiedade, a qual está sobrecarregando. Entre lutas no casamento, filhos com temperamento difícil e um trabalho estressante, ela se preocupa toda hora. A ansiedade começa no raiar do dia e, a partir daí, ela acorda e isso a oprime. Quando os pensamentos surgem, conseguirei cumprir todos os prazos do trabalho? As minhas crianças se sairão bem na escola? Brigarei com meu marido novamente? Esse resfriado vai se tornar algo pior? Eu quero que você considere como é a ansiedade contínua. Muitos de nós passamos pelo que chamam de ansiedade de baixo nível. Algo dá errado, cria preocupação, o problema alimenta sua ansiedade, principalmente seus pensamentos e emoções. Você sabe, eu faço uma curva e uma rua errada e olho para o relógio. Não quero me atrasar, mas isso alimenta minha ansiedade, pois sou enérgico. E eu estaria atrasado. No outro lado da moeda, está todos os ataques de pânico. Seus pensamentos e emoções não estão mais no controle. Seu corpo e as reações químicas dele assumem o controle. E tudo acontece muito rápido, pois o perigo parece iminente. Você começa a suar, entrar em pânico, seus batimentos e hormônios aumentam. Qual deles é você? Você experimenta a ansiedade de baixo nível, aquela que fica ali no fundo, que te pega de surpresa? Ou você tem ataques de pânico ou algo intermediário? Vamos colocar Sandra no meio desse espectro. Ela é uma cristã, nascida de novo, cuja vida está repleta de ansiedade. Ela é altamente funcional. Faz seu trabalho, cuida dos filhos, investe no casamento. Mas a ansiedade permanece a cercando. Em alguns dias, chega a ponto de dominar a vida dela. Ela controla seu coração e muitas vezes surge repentinamente. No início do dia, ela não vai embora até que ela durma novamente. Enquanto há diferentes tipos de ansiedade e lutas, todos eles refletem graus diferentes da mesma coisa. A pergunta que quero considerar neste tempo juntos é, como um cristão, nascido de novo, fica junto a Deus em meio às suas ansiedades? Nós responderemos algumas perguntas. E dividirei nosso tempo da seguinte forma. Primeiro, descobrir e considerar o que é a ansiedade e como podemos entendê-la. Consideraremos uma breve teologia da ansiedade. O qual ela é? Segundo, veremos Mateus capítulo 6 e entenderemos o que Jesus nos diz a respeito da ansiedade. Terceiro, pensaremos em formas que a ansiedade atrapalha o relacionamento com Deus. E finalmente, consideraremos como podemos buscar a Deus em meio às nossas ansiedades. Vamos começar pensando sobre o que é a ansiedade e como explicá-la. Então, o que é a ansiedade e medo? Na vida cristã, existe algo chamado preocupação legítima. Chamamos de boa preocupação. Os homens devem se preocupar com a saúde espiritual de sua esposa. Ou um de seus filhos fica doente. Ou se preocupar se possuem algum pecado típico. Todas são boas preocupações. Nós devemos ter cuidado com tudo isso. Seríamos irresponsáveis se nos livrássemos de tais preocupações. Uma vida desprovida de preocupação com alguma coisa não é cristã. Mas hoje nós vamos focar no que chamamos de más preocupações. Más inquietações. Quando meu coração e minha mente focam em coisas temporárias, as quais tornam-se preocupações em minha vida. É quando as preocupações competem com meu relacionamento com Deus. Há uma competição acontecendo entre os dois. Quais são elas? Objetos materiais de necessidade básica, como comida ou roupas, ou coisas que não foram prometidas, como saúde perfeita, ou circunstâncias do coração, da mesma forma que Jó, o qual passou por um sofrimento enorme. Ou é a ameaça à nossa segurança, como um homem apontando uma arma para mim. A ansiedade surge porque nós tememos essas coisas mais do que tememos o próprio Deus. Então, o que é a ansiedade? Ansiedade é uma experiência de temor de algum percebido. É quando elevamos alguma coisa temporal a um nível mais elevado que Deus. Há uma consciência mental, plena da dor, uma expressão física, emocional e comportamental daquele medo. O medo está profundamente enraizado. A ansiedade é a expressão mais aparente daquele medo. Isso é importante. Por isso, irei repetir. O medo está profundamente enraizado. A ansiedade é a expressão mais aparente daquele medo. Mas se o temor é a fonte da minha ansiedade, o que é temor? O temor não bíblico é quando tememos ou ficamos apreensivos com o perigo temporário percebido. Nós elevamos os medos e lhe damos uma importância de uma forma que eles jamais mereceram. Pense em termos de medo de altura ou medo de aranhas ou medo de pessoas e suas opiniões. Nós tememos tais coisas. Nós tememos perder a saúde ou mesmo o controle. Nós tememos algo e o que acontece, nós expressamos ansiedade. Nossa experiência do medo é inquietação, estresse, pânico, nervosismo, sobrecarga, irritação, agitação, apreensão. Todos são sinônimos. Todos são medos e preocupações. E sobre o temor bíblico? O temor bíblico é uma honra e uma reverência ao Senhor apenas. Como cristãos, devemos temer a Deus primeiro. Se o temor é a camada mais profunda e fundamental, então o nosso objetivo é ajudar outros a reordenar seus medos. Ver uma mudança do temor não bíblico para o temor bíblico. O objetivo não é eliminar o temor da minha vida. O objetivo é ter o tipo certo de temor na minha vida. O tipo correto de temor é primariamente adorar e honrar a Deus. Meu instinto pode até ser querer eliminar o medo. Esse é um instinto natural que as pessoas possuem ao virem pedir ajuda. Mas queremos que elas não coloquem mais a confiança em coisas incertas e temporárias dessa vida, mas que edifiquem sua vida ao redor do Certo e do Eterno. Confiança, amor, temor, todos eles devem reverenciar apenas a Deus. O que veremos é que a luta contra a ansiedade não se resolve com uma conversa. Pode levar uma vida inteira. Não basta seguir alguns passos e a ansiedade vai embora. Se você compra um prédio e você quer remover um painel da janela ou trocar uma maçaneta, isso é fácil de fazer. Mas se precisa reconstruir o prédio, você deve ir até a fundação daquela edificação. E esse será um trabalho extremamente difícil. Não será nada fácil. Em segundo, quero pensar sobre como a ansiedade revela o temor e como o temor revela a adoração. Aqui está a nossa premissa principal. A ansiedade revela o que tememos e o temor revela o que adoramos. Essa é uma premissa que o Dr. John Henderson ensinou. E acredito que é uma ótima forma de descrever o problema. A ansiedade revela o que tememos e o temor revela o que adoramos. A ansiedade é frequentemente vista como algo causado pelo corpo ou culpamos o passado. Eu sou ansioso por causa da minha educação na infância. Nós culpamos nossos corpos ou experiências passadas, mas por trás disso está o aspecto mais fundamental da humanidade, a adoração. Como portadores da imagem de Deus, todos adoramos algo. Então, a questão não é se adoramos, mas o que ou quem adoramos. O temor sempre é uma expressão da nossa adoração. Se tenho medo de você, estou dizendo que você é mais poderoso e maior que eu. Você é quem quero agradar. Então, o medo é uma expressão da minha reverência e temor por você. Quem recebe o temor é o poderoso. A Bíblia diz para temer apenas a Deus. É Ele quem está no controle. Então, o medo é a adoração. Ele expressa e dá vida ao nosso temor. A ansiedade é útil, pois possui uma dinâmica poderosa. A ansiedade me diz o que eu adoro. Ela me diz para quem eu vivo. Ela me mostra qual é o alvo último da minha vida. O que a ansiedade faz é revelar os corações. A maioria de nós acha que quando adoramos a Deus está indo tudo bem. Mas assim como no primeiro exemplo, nossa vida está repleta de ansiedade. Precisamos de pistas e ferramentas que revelem o coração e que nos ajudem a ver o que realmente servimos e o que recebe nossa adoração. Você sabe o que é um raio-x espiritual? Apenas imagine que um amigo meu apareceu ou um membro da igreja veio me ver. Vamos chamá-lo de Bob. Digamos que Bob veio pedir um conselho. E eu pergunto a ele o que há de errado e ele começa a falar. Nós dois começamos a pensar juntos. E se eu tivesse um raio-x espiritual? Bem, você sabe o que é um raio-x. Você vai ao hospital, fica detrás de uma máquina. Eles fotografam o seu interior de modo que vejam suas costelas, músculos e coração. E se eu houvesse um raio-x espiritual para colocar na frente de Bob, ligar e dizer, ah, olha só, aqui está o orgulho. Aqui o egoísmo. Aqui a estupidez. Mas quem precisa de um raio-x espiritual sendo que temos ansiedade? A ansiedade revela e expõe o que adoramos. Ela expõe o que acontece nos recantos mais profundos do meu e do seu coração. A ansiedade mostra o que está acontecendo na nossa vida. Quando estou ansioso, Deus não está sendo mal comigo. É uma ajuda tremenda. Deus está expondo a doença, expondo o pecado, expondo o que há de errado, o núcleo de quem somos. E Deus nos mostra que Ele pode revelar o que estamos adorando verdadeiramente ao expor nossas ansiedades. Novamente, o Dr. John Henderson diz, nós sempre temeremos o que adoramos e nós sempre adoraremos o que tememos. Nós sempre temeremos o que adoramos e sempre adoraremos o que tememos. Número 3. O que é revelado por nossa ansiedade? Várias coisas. Deixe-me dar alguns exemplos do que está sendo revelado sobre nosso coração através das ansiedades. Número 1. A primeira coisa da lista é a ansiedade revela o que mais valorizamos, o que realmente amamos, nosso tesouro. Cada dia decidimos o que amamos. Novamente, o Dr. John Henderson diz, nessa orientação do coração, escolhemos um destino de ansiedade ou de paz. A ansiedade também revela a natureza temporal instável do nosso tesouro. O ansioso coloca sua ansiedade em coisas temporárias e incertas. E aí, já que envelhecemos, ou o carro quebra, ou as relações não vão bem, somos tentados a pecar, nossa casa desmorona, e o que fazemos? Nós preocupamos. E por que isso acontece? Pois colocamos nosso coração no que é temporário. Colocamos nosso coração em coisas não duradouras. À medida que você pensa nisso, parece bobo. E realmente é, pois essas coisas são incertas e instáveis. A ansiedade também revela a nossa descrença, a nossa falta de fé, que não confiamos em Deus. E em meio a tais circunstâncias difíceis, nós temos uma submissão falsa e deficiente. A esperança última do ansioso está em coisas temporárias e incertas. Não confiamos no caráter de Deus, que Ele é tanto bom quanto soberano, os dois aspectos fundamentais do Senhor. Ele é bom e soberano para conosco. A ansiedade também revela nosso egocentrismo. O Dr. Don Carson, professor do Novo Testamento, diz que a maioria das preocupações ilícitas, se não todas, indicam uma escassez aguda de confiança em Deus. E, portanto, em certo nível, são egocêntricas. A ansiedade é egoísta. É uma preocupação comigo. É sobre meus desejos, minhas preocupações, minhas esperanças, meus filhos, meu futuro, meu emprego, minhas coisas. No temor não bíblico, não queremos perder algo que é importante para nós. É doloroso demais para nós abrir mão disso. E o que isso mostra? Estou preocupado comigo mesmo e não com Deus. A ansiedade também é independente. A pressão para perseverar e prover cai sobre mim. Eu não dependo de Deus, mas confio que eu farei a coisa certa. E a ansiedade é autoprotetora. Cada um de nós possui um instinto natural da autopreservação. Se há algo errado, reajo querendo saber como sair daquilo. O que farei? Como sair? Como lidar com isso? Não deveria ser uma surpresa que, uma vez distantes de Deus, quando nos colocamos no centro do nosso universo, o resultado seja uma vida ansiosa. A ansiedade também expõe nosso orgulho e este é o que surpreende a todos. Esse deve ser o mais surpreendente, pois nós associamos pessoas inclinadas à ansiedade com fragilidade e fraqueza, mas não associamos com orgulho ou com auto-justificação. E ainda assim, o que vemos especialmente em textos como 1 Pedro 5, de 5 a 7, é que o orgulho e a ansiedade caminham juntos e que o descanso e a paz caminham juntos à humildade. E também expõe nossa necessidade de controle. Ansiedade e controle são lados diferentes da mesma moeda. Quando perdemos o controle, nosso instinto natural é lutar por ele. Nós acreditamos na ilusão de que estamos realmente no controle, o que simplesmente não é verdade. Apenas Deus pode estar no controle. E quando não podemos controlar nossa ansiedade, a ansiedade surge. E a ansiedade expõe feridas passadas e experiências ruins. As memórias de tais coisas não nos abandonam. E há gatilhos em nossas experiências ruins do passado que fazem com que as ansiedades venham esmagando tudo no presente. O que o texto bíblico nos ensina sobre o temor e a ansiedade? Veja comigo Mateus capítulo 6. Abra sua Bíblia comigo. Mateus capítulo 6, a partir do versículo 25. É o que o nosso Senhor diz. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que é a vez de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que é a vez de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem a juntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Por ventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis, dizendo, o que comeremos, o que beberemos, ou com o que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. E todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois amanhã trará os seus cuidados. Basta o dia e o seu próprio mal. Quero dar razões pelas quais não devemos ser ansiosos. Elas estão nesse texto, Mateus capítulo 6. Permita-me dar seis razões que Jesus nos dá, perdão, sete razões que Jesus nos dá para não sermos ansiosos. Sete razões que não devemos ser ansiosos. Um, se apenas Deus é o nosso tesouro, teremos construído nossa vida em algo mais certo e garantido. Portanto, não temos que ser ansiosos. Esse é o verso 25. Note que há um por isso no início do versículo 25. Pergunte-se, por que ele está ali? Assim, teremos que voltar aos versos 19 a 24. E aqui está um resumo desses versos. Não podemos ter uma fidelidade dividida. Nosso tesouro terreno não durará. Apenas o tesouro celestial é eterno. Coisas temporárias, como o dinheiro, não podem ser nossos mestres. Os versos 19 a 24 nos ensinam que nossa fidelidade exclusiva deve ser apenas a Deus. Não devemos tolerar uma lealdade dividida. Só somos leais, se somos leais só a Deus, e Ele é o nosso maior tesouro e o nosso mestre. Por isso, não temos razão para ser ansiosos. A segunda razão que Jesus nos dá em Mateus 6 é se sua vida é mais que coisas temporárias, sua vida é mais que coisas temporárias como comida e vestimentas. Ainda no versículo 25. A ênfase está nessas palavras. Mais do que. Você já viu um atleta colocar todas as esperanças no atletismo? O que acontece quando ele se lesiona ou quando ele se machuca no fim da carreira? Ele cai em depressão profunda, pois ele colocou toda a esperança nisso. Você já viu um homem ou mulher que vive para o emprego, trabalhando mais de 60 horas na semana? O que acontece quando são demitidos? Eles podem perder todo o senso de identidade, pois o trabalho os define mais que a fé. Você já viu pais que colocam todas as esperanças nos filhos? O que acontece quando um dos filhos se rebela e sai de casa? É como se fosse algo inaceitável. O que acontece quando se rebelam e saem de casa? Jesus diz que sua vida vale muito mais, muito mais do que as coisas com as quais se preocupa. Terceira coisa em Mateus 6. Deus o valoriza mais do que pássaros e lírios. É o que diz o versículo 26 ao 30. Nesses versos, Jesus oferece dois exemplos, pássaros e lírios. O que vemos aqui é um argumento do menor para o maior em ambos os exemplos. Os aves do céu não semeiam, não colhem, nem a juntam em celeiros, contudo, vosso Pai Celeste a sustenta. Se ele cuida dos pássaros, ele não cuidará ainda mais de vocês, uma vez que são seus filhos. O mesmo se aplica aos lírios. Na verdade, era algo como flores selvagens à beira da estrada. Não trabalham, nem fiam, mas Deus as veste com cores e formas espetaculares. Azul, amarelo, vermelho, violeta, laranja. As cores reluzem naquela estrada monótona. Tais flores são tão deslumbrantes, ou até mais do que Salomão foi. Então, o versículo 30 diz que elas são temporárias, elas perecerão. Se Deus cuida dessas flores perecíveis, ele não cuidará ainda mais de você que é eterno. A quarta coisa que Jesus diz em Mateus 6, a fé em Deus faz a diferença. Então, não precisa se preocupar. A primeira vez que li esse texto, eu passava por quatro palavras, que são como uma bomba nuclear no meio desse texto. Homens de pequena fé. Jesus não disse que eles não tinham fé. Ele disse que a fé deles era pequena. E uma fé pequena torna difícil ver e conhecer Deus. Uma fé pequena não confia em Deus. Uma fé pequena se preocupa mais consigo que com Deus. A fé pequena é orgulhosa. A pequena fé é egocêntrica. A fé pequena está presa no passado. A fé pequena tem medo do futuro. A descrença ligada ao coração conduz à preocupação. É o que Jesus nos diz. A fé em Deus, a confiança nele, faz a diferença. Então, a pergunta fundamental a ser feita é, essa pessoa confia em Deus? Preocupar-se é a negação da nossa fé, está dizendo que Deus não importa, que Deus não se importa, que Deus não... e que eu não confio nele? Número 5. Deus sabe que seus filhos precisam. Está nos versos 31 e 32. Os gentios, pagãos, não cristãos, procuram tais coisas como comida, bebida e vestimenta. Quando ficamos ansiosos, mostramos que não somos diferentes deles. Não somos diferentes de pagãos que não possuem fé. Seja no trabalho, ou lidando com as finanças, com os filhos, ou casamento, ou qualquer estresse que tenha na vida, a sua preocupação é igual à dos não cristãos? Se sim, a sua fé não faz nenhuma diferença. Quando deveria fazer a diferença? O que Jesus diz? Que Deus sabe do que você precisa. Assim como um pai terreno sabe o que os seus filhos precisam e os concede. Quanto mais nosso Deus e Pai Celestial sabe do que precisamos. E Ele proverá tudo isso. Sexta coisa que Jesus nos diz, a partir de Mateus 6. Quando sua prioridade é Deus, você terá o que precisa. É o verso 33. Precisamos entender a ordem corretamente. A palavra buscar, e aqui se refere, é uma busca incessante. Quando buscamos primeiro a Deus, quando Ele é a nossa prioridade, quando Ele é nosso tesouro, quando priorizamos Seu reino, o que o verso 33 diz que está acrescentado? Todas estas coisas. Deus sabe. Ele sabe que se você o priorizar, você faz dEle o primeiro acima de todas essas coisas. O que é primário vem primeiro, não o secundário. priorize-o acima de todas essas coisas, não as coisas secundárias, e você não terá que se preocupar. Claro que não estamos falando de luxo, e sim das necessidades básicas de alguém. Deus sabe o que você realmente precisa. Não é algo que você quer, mas ainda não possui. Isso não é o que Deus sabe que você precisa. Deus sabe o que você precisa de verdade. E número 7, a última coisa em Mateus 6. Na prática, a ansiedade não torna a sua vida melhor. São os versos 27 e 34. No versículo 27, nenhum de nós pode tornar a vida melhor, ou mais longa através de preocupações. Não acrescentamos à vida ao nos preocuparmos. No dia que Deus decretou que você vai morrer, adivinha? Você morrerá. Então, ser ansioso não alcança nada, não alcança absolutamente nada. Você não pode acrescentar uma hora à sua vida. E o que o versículo 34 diz, uma vez que a ansiedade se orienta pelo futuro, ela tenta roubar a paz que lhe é oferecida amanhã, não apenas a de hoje. Mas Jesus diz, basta o dia e o seu próprio mal. Deus dá graça suficiente para as preocupações de hoje, de modo que a ansiedade com o amanhã, na prática, não acrescenta nada ao hoje. Tudo bem, vamos trocar de marcha aqui. Como a ansiedade atrapalha nosso relacionamento com Deus? Nós vimos aquilo que nossas ansiedades revelam sobre nosso coração. Nós examinamos Mateus 6 e o que Jesus diz sobre a ansiedade. E agora pensaremos sobre como a ansiedade atrapalha o relacionamento com Deus. Três considerações sobre como a ansiedade atrapalha a comunhão com Deus. Minha ansiedade pode desconfiar profundamente de Deus e seu número 1. Pense sobre Gênesis 3. Deus caminha pelo jardim e o que Adão e Eva fazem? Eles se escondem. Eles têm medo. Eles correm daquele que os fez e os deu todas as coisas. Agora eles têm medo dele. Por quê? Porque eles esqueceram da bondade de Deus para eles. Segundo, a ansiedade dá curto circuito no arrependimento. Um exemplo, 1 Samuel capítulo 28. Saul está ansioso sobre perder para os filisteus, então ele faz a coisa mais estranha. Ele vai a uma médium. Ele pede para que ela traga o espírito do profeta Samuel de volta dos mortos. Esse texto possui muitas coisas incomuns mesmo. Mas aqui está o que eu quero chamar a sua atenção. É dito duas vezes que Saul estava tomado de pavor. Nos versículos 5 e 20 de 1 Samuel 28. Samuel diz a ele que no dia seguinte, Saul morreria em batalha. O que Saul fez em resposta a isso? O que ele devia fazer é se arrepender e voltar para Deus. Mas ele não faz isso. Não é o que o texto diz. Ele não se volta e se arrepende, pois se preocupa demais consigo. Ele foi tomado pelo medo. A ansiedade deu curto circuito no arrependimento. E a sua preocupação restringiu seu foco à sua autopreservação. Então, número 3. A ansiedade dá curto circuito na fé. Lembra dos dois aspectos fundamentais do caráter de Deus? Sua soberania e sua bondade. A ansiedade não acredita nisso sobre Deus. A ansiedade é míope. Ela não enxerga isso sobre Deus. Como podemos estar perto de Deus se nem acreditamos em quem Ele é? Já que a paz é um fruto do Espírito, a ansiedade é o resultado de viver na carne. A ansiedade faz a comunhão com Deus desandar. Bom, nós precisamos considerar, e para isso trocaremos de marcha outra vez, como buscar a Deus em nossas ansiedades. Há duas formas de abordar essa conversa. Sobre como buscar a Deus em nossas ansiedades. Fornancerei duas categorias. A primeira é controlar a ansiedade no momento, quando ela bate, o que eu faço? A outra é como debilitar a ansiedade ao longo de toda a vida. A abordagem de curto prazo é controlar a ansiedade no momento. Alguém pode estar diante de você com a ansiedade explodindo. Então, você precisa dar um jeito de ajudá-lo a controlar na hora. A ansiedade está tomando conta da mente e do coração dele. Eis o princípio que você deve entender. Quanto maior a preocupação, mais perdem Deus de vista. Eles são tomados pelo medo, pois o perigo parece maior do que Deus. Os extremos geralmente são instrutivos para nós. Com um ataque de pânico, os medos assumiram o controle dele. Então, há uma reação física que toma conta. Essa pessoa perdeu Deus de vista completamente. Ela só consegue pensar em seus medos. Ela parou de pensar racionalmente. Eis algumas coisas que você pode fazer para ajudá-los a controlar a ansiedade nessa hora. Como cristão, uma das formas fundamentais com que podemos ajudar alguém ansioso é entrar na trincheira com ele. Nossa presença e o conforto amoroso do cristão ajudam a combater a ansiedade. A necessidade deles é estarem envolvidos no corpo de Cristo. Assim como eu acabei de mencionar, há uma reação física no corpo que é parte da experiência de ansiedade deles. Respiração ofegante, coração disparado, suor, um grande senso de percepção, tensão nos músculos, e às vezes eles até tremem. Os medos alimentam a mente, as emoções, e o corpo vai junto. Quando o medo cresce, a reação física também aumenta. De novo, os extremos são instrutivos. O que acontece em um ataque de pânico? O corpo está tão acelerado que qualquer combate à ansiedade precisa começar trazendo o corpo deles de volta a um estado menos elevado. Um argumento lógico não fará alguém parar de ter ansiedade. Você não pode convencê-los de que aquilo é ruim, que precisam parar. Levar a pessoa para longe do perigo, relaxando a mente e ajudando a normalizar a respiração com exercícios, baixando aos poucos o estado emocional elevado e relaxando os músculos. Isso ajudará a diminuir a reação física que estão tendo. O corpo deles está fora de controle. Então agora eles são escravos daquele ataque de pânico. E o corpo reagirá a partir do ataque de pânico. Precisamos empregar estratégias que lidam com os componentes corporais da ansiedade. Uma pessoa não buscará a Deus em meio a um ataque de pânico. Usamos essas estratégias físicas para ajudar a diminuir as reações extremas de quando a ansiedade surge de repente. Nem todos lutam com ataques de pânico extremos, mas podemos usar essas estratégias para ajudar todo tipo de ansiedade dentro daquele espectro que falamos mais cedo. Mas assim como um atleta que aprende a treinar o seu corpo, também podemos ajudar as pessoas a treinar seus corpos para combater as ansiedades cotidianas. Não queremos ser escravos do corpo e sim discipliná-lo. Empregamos os mesmos passos. Controlar o corpo ou controlar a respiração. Diminuir os batimentos cardíacos. Focar na mente e diminuir o pensamento acelerado. Ou relaxar os músculos e outras coisas que mencionei. Nossos aspectos corporais também são importantes. Diferentes aspectos corporais podem nos afetar. Por exemplo, para os amantes de café, quanta cafeína você está consumindo? Quanto disso está sendo literalmente injetado no seu corpo e lhe dominando? Quantas horas você dorme? O cansaço contribui para a falta de controle próprio, o que torna a ansiedade ainda pior? Você se exercita? Para muitos, exercício físico é uma maneira de reconfigurar o corpo, bem como o pouco que sobrou da mente e das emoções. E há algumas medicações que ajudarão a se livrar do extremo da ansiedade. Nós temos que ajudá-los a buscar a Deus na ansiedade. E lembre-se, a ansiedade é a experiência do temor. E há componentes mentais, físicos, emocionais e comportamentais nele. Há componentes mentais, físicos, emocionais e comportamentais que seguem o caminho do nosso temor. Se nosso temor dominar nosso coração, espera-se que o que fluir dele seja expressão do nosso temor. Se há um homem com uma arma na minha frente, eu vou ficar com muito medo. Há várias emoções, uma reação corporal. Os hormônios estão mobilizados para extrair recursos de todos os meus órgãos. Meu coração bate mais rápido, mais sangue para os meus sistemas. Meus neurônios estão fervendo, tanto para lutar quanto para fugir como resposta àquela situação. Todas essas reações são uma expressão do temor da camada mais profunda. Eu perco Deus de vista nesse momento, pois estão focados no perigo iminente. Um problema que encontro ao ajudar muitos cristãos é quando pergunto como controlam a ansiedade. Frequentemente me dizem que memorizam alguns versos e tentam recitá-los. Bom, memorizar versículos e recitar para si mesmo é uma coisa boa em si mesma. Mas se usarmos isso como um mantra para nos desacelerar ou tentar diminuir o medo e a ansiedade, fazer algo semelhante à parte da fé não vai ajudar. Não, irmãos. Não, irmãs. Se não há fé, as palavras não fornecerão truque para fazer a ansiedade sumir. Há uma batalha entre a mente, as emoções e o corpo. À medida que o tornado de emoções as secas, as emoções podem a dominar. Com a ansiedade, o medo define o ritmo das emoções e nossas emoções definem o ritmo para a mente e o corpo. Com a ansiedade, o medo define o ritmo das emoções e nossas emoções definem o ritmo para a mente e o corpo. O pensamento racional se esvai pela janela e o pensamento emocional passa a ser típico da situação. E muitas vezes ele é um pensamento irracional. Ao invés de Deus é bom, uma verdade proposicional, ele diz Deus não me ama e não se importa comigo ou estou com medo, isso vai me arruinar. Muitas vezes, o que precisamos fazer ao ajudar alguém a lidar com a ansiedade é fornecer verdade à mente e ajustar seu comportamento para voltar a Deus. Mas não lidamos com o componente da adoração. As camadas fundamentais são aqueles temores, lembra? A ansiedade é a expressão aparente da camada profunda dos temores. Os temores devem ser a terra em que envolvemos suas ansiedades. Precisamos envolver os medos deles. Penso que muitas vezes deixamos de lado o envolvimento com o componente emocional da ansiedade. Nós lidamos com o físico, isso está muito claro. Lidamos com o espiritual, pois é nosso dever. Mas ainda tememos envolver as emoções da pessoa, mas precisamos envolver a qualidade emocional da vida delas. Pois, em geral, as emoções estão editando o ritmo e arruinando suas vidas. Não posso argumentar com alguém para retirá-lo da ansiedade. Não posso usar simples argumentos lógicos. Preciso envolver a experiência emocional de uma pessoa ansiosa. Mas como fazer isso? Nós podemos ajudá-los a desacelerar e dar espaço para que suas emoções se acalmem. Precisamos mostrá-los conforto. E o que é conforto? Uma bondade demonstrada a alguém que está furioso ou manchucado. Penso que muitas vezes, ao caminhar ao lado deles, perdemos a qualidade emocional da experiência ansiosa de uma pessoa. Rapidamente corremos para a mente, fornecendo verdades e tirando os espinhos, com estratégias físicas e exercícios de respiração, mas não envolvemos a qualidade emocional da vida. Então, qual é a melhor maneira de envolver suas emoções? Primeiro de tudo, ao ajudar pessoas a lidar com suas ansiedades, ajude-os a entrar no conforto que vem a conhecer a Deus. Nós queremos conduzir pessoas ao descanso, ao refúgio e à paz, que são encontrados apenas em Deus. Essa é a maior experiência emocional que alguém pode ter, achar conforto apenas em Deus. Precisamos ajudá-los a enxergar que a verdadeira fonte de paz e conforto está apenas em Deus. Embora lidar com sintomas físicos ajude, o que eles precisam, no fim das contas, é estar face a face com Deus de todo o universo. Eles precisam achar conforto nele. Apenas atente para a maneira que Deus pode nos confortar em nossas dificuldades. Ouça o Deus que nos conforta e nos ama. Salmos 62, 1 e 2. Somente em Deus a minha alma espera silenciosa. Dele vem a minha salvação. Só Ele é a minha rocha e a minha salvação e o meu alto refúgio. Não serei muito abalado. Salmo 91, 1. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa a sobra do Onipotente. Salmo 94, 19. Nos muitos cuidados que dentro de mim se multiplicam, as tuas consolações me alegram a alma. Salmo 116, 7. Volta, minha alma, ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo. Isaías 40, 1 e 2. Consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Falai ao coração de Jerusalém, bradai-lhe que já é fim do tempo da sua milícia, que a sua iniquidade está perdoada. Isaías 66, 13. Como alguém a quem sua mãe consola, assim eu vos consolarei. Segundo a Coríntios 1, 3 e 4. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdia, o Deus de toda a consolação. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação. Jesus diz em João 14, 18. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Nós reconhecemos que Deus ama seus filhos e nos apropriamos disso ao acharmos refúgio nele, pois é isso que pode nos levar a achar descanso físico. Isso não importa mais do que todas as coisas que fazemos? Bom, quando meu filho de sete anos de idade vem até a minha após ter um pesadelo, ele sobe no meu colo. E ele acha conforto quando está comigo, seu pai. Ele vê onde eu estou e diz, Papai, eu tive um pesadelo. Primeiro, ele permanece na porta, olhando para mim. Depois, ele vem e senta no meu colo. Ele fica bem próximo a mim. E após sentar no meu colo, ele se reclina sobre mim. Ele se sente confortável ali comigo. Ele acha conforto em minha presença. Ele acha conforto em todas essas coisas. Será que é uma fórmula mágica para fazer a ansiedade sumir? Minha simples presença ou meu toque? Não, eu não creio que esta seja a causa principal do conforto. Creio que, no fim das contas, ele acha conforto em mim, seu pai. Mais do que a presença ou o contato físico, ele acha conforto na pessoa. Então, vou parar aqui e enfatizar esse ponto. A escolha de combater a ansiedade não deve ser uma mera decisão como pare, pare de ter ansiedade. Ou apenas dizer para não a terem mais. Não é uma lâmpada que você vai desligar ou desligar. Basicamente, a luta contra a ansiedade é confiar em uma pessoa, Jesus Cristo. Nossa ansiedade é um convite ao aprofundamento com Cristo, conhecê-lo melhor, adorá-lo ainda mais. Então, ao combater a ansiedade, todas as outras recomendações são parte da batalha. Mas, no fim das contas, o que importa é encontrar esperança, refúgio e conforto em Jesus. Ele é o único que pode restaurar a paz em nós. Ele é o único que pode nos confortar. Ele é o único que pode dar descanso a nossas almas. Lembra que falei que a ansiedade pode te afastar da comunhão com Deus? A melhor ansiedade é aquela que te leva de volta para Deus. A que faz você correr para Ele e dizer, Senhor, preciso da Tua ajuda. Senhor, preciso de Ti mais do que qualquer coisa. Eu, como pastor, como conselheiro, como amigo, como membro, até sei os meios que Deus usa contra a ansiedade. Mas apenas Deus pode fazer com que a ansiedade vá embora. Eu não posso sossegar a alma de ninguém. Eu não posso lhes conceder descanso pleno nem paz duradoura. Isso é algo que apenas Deus faz. A melhor forma de controlar a ansiedade é conduzi-los ao trono. Então, conduza-os ao próprio Deus. Jamais esqueçamos que apenas Cristo pode fazer isso. Jamais esqueçamos que foi para isso que Deus enviou o Seu Filho, para pecadores feridos como você e eu, nosso povo. Essa é a boa notícia para nós. Nosso objetivo de curto prazo é envolver os diferentes componentes da ansiedade, acalmar os picos de ansiedade imediatos, de modo que enxerguem Deus novamente. A preocupação cega as pessoas para não verem a soberania e a bondade de Deus, mas o amor e o conforto de Deus está lá para ajudá-los naquela hora. Deus está ali. O Senhor se reclina para eles e diz, Venham a mim. Venham a mim. Achem conforto apenas em mim. A verdade clama ao ansioso. Ache descanso em Cristo. Essa é uma abordagem de curto prazo, imediata. É como nos ajudamos. E a abordagem de longo prazo? Como podemos debilitar os fundamentos deficientes da ansiedade? Lembre-se que foi enfatizado, o que chamo de abordagem de longo prazo da ansiedade é enfranquecer os fundamentos que estão arruinando nossa vida e nos fazendo adorar o que é errado. Enfatizo que a ansiedade não é algo que se resolve de um dia para o outro, mas ela muda quando nossa orientação para com Deus muda ao longo da vida, à medida que crescemos em maturidade e esperança em Deus. O arrependimento é vital para mortificar o temor não bíblico, para chegar aos fundamentos sujos da descrença de alguém, seu orgulho, sua necessidade de controle, seu engano. Nós devemos perseguir um estilo de vida de arrependimento. Isso deve nos caracterizar. Devemos ser definidos pelo arrependimento, por voltar as costas para nossos pecados e nos voltarmos para Deus em fé. As mentiras que dão forma ao nosso temor devem ser arrancadas do coração. Devemos arrancar a erva daninha antes de plantar as flores. E a fé é vital para crescer no temor bíblico. À medida que arrancamos as ervas daninhas do coração, ao decorrer dos anos, as trocamos por bases sólidas. Confie em Deus, com humildade perante Ele. Ame a Deus, espere nele. E estamos certos de que Deus nos ajudará e, portanto, nos preocuparemos menos. É aí que o evangelho é vital na luta contra a ansiedade. Uma transformação da base fundamental de nossa vida vem a partir dos pés da cruz. É na cruz que nosso temor é consertado e passamos a temer a Deus primeiro, pois Ele enviou o Seu Filho para morrer por nós. O evangelho reorganiza os nossos temores e nos ajuda a temer somente a Deus, confiar nele, a ter fé nele. Ele entra no coração do Seu povo e reorganiza tudo e os orienta à medida em que amadurecem e crescem na fé, mudando a natureza da fé deles. Se eu amo a Deus mais que tudo, a ansiedade é excluída da minha vida. Mas se a ansiedade toma conta, Deus é excluído da minha vida. Então, a fé em Deus, o evangelho de Jesus Cristo, é importante na luta contra a ansiedade. O processo de crescer em Cristo e em Sua paz é lento. Para alguns, levará a vida toda. Mas ele é certo. Ao trabalhar com pessoas que possuem ataques de ansiedade, você será capaz de controlar suas reações mentais, físicas e emocionais em alguns momentos. Mas a certeza disso é bem menor. É muito mais difícil ver mudança naquele exato momento. O temor ao Senhor é magnético, enquanto os outros temores são reações ou fugas. O temor a Deus é magnético, pois nos conduz a achar refúgio somente nele. Quando confiamos em Cristo, achamos descanso nele. O que o Senhor diz em Mateus 11? Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ao achar descanso e segurança nele, somos levados de volta para mais. E é o que tenho para dizer sobre a ansiedade e como buscar a Deus em meio a ela. Espero que tenha sido útil para você. Vamos orar juntos. Senhor, muito obrigado, porque em meio à nossa ansiedade, não temos que ter medo ou estar preocupados, pois Tu estás conosco e Tu nos ajudas, Senhor, por meio do Teu Filho, a combater esse mundo repleto de temor e preocupação. Oramos no nome do Teu Filho. Amém. Obrigado por ter nos acompanhado em mais um episódio do Ensino Fiel. Não se esqueça de avaliar ou curtir este episódio e de compartilhar também com outros irmãos. Até a próxima. Que Deus te abençoe. E aí E aí E aí